É a mesma coisa, espremer uma, sei lá, uma laranja, assim. Após a apresentadora Val Marchiori causar polêmica nesta quarta-feira, em um bate-papo em seu canal do YouTube, comentando sobre o peso de Jojo Todinho, que recentemente fez uma cirurgia bariátrica para cuidar de sua saúde. A Jojo, imagina a Jojo em cima daquele ex-marido. Meu Deus! Ah, o ex-marido ia ficar puxado, porque ele é marinho, baixinho. É a mesma coisa espremer uma, sei lá, uma laranja, assim. Imagina a Jojo por cima? Não vai! A cantora não ficou calada aos comentários feitos por Val, afirmando que a apresentadora não tira seu nome da boca dela. Mas o meu bom dia hoje vai ser muito especial. Vai pra você, Val, que se incomoda comigo até hoje. E não aceita o fato de eu ter sido musa do baile da Vogue, e nem de ter posado pra Vogue. E você, que é a mulher padrão, maravilhosa, nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque é bom pra ser chupada. Agora, maracujá de gaveta, hein? Maracujá dá sono. E nem todo mundo curte suco de maracujá. Mas não tem problema, não. Porque depois de hoje, você me deu o que eu queria de você há tantos anos. A oportunidade de mostrar como é que se faz um suco de laranja. Minha advogada, graças a Deus, é muito bem paga pra fazer o trabalho dela, que ela exerce com excelência. Com excelência. Vocês nunca vão ver minha advogada em stories falando que ela não é dessa. O negócio dela é mostrar como é que é ser advogada na prática. Ela não é amostrada. Isso eu fico muito feliz. Porque eu pago ela bem. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.